A novidade venceu, meu amor, Maria e Murilo reataram o namoro. Eles estavam separados desde julho, mas mantinham uma boa relação, não é? Ela falou que era o ex mais legal, não sei o que. Terminaram numa boa, né, Fernanda? Foi tudo tranquilo. Então, felicidades ao casalzão, os pais do Léo, não é isso? Foi certo. Vamos falar de uma novidade, Fernanda, que eu adorei. Você tem algum artista que você tem um sonho de conhecer? Ou não, Fê? Não, né? Eu tenho, eu não vou mentir que eu tenho vontade. O patrão Silvio Santos, quem sabe um dia eu posso conhecê-lo. É, mas sou. Não é sou, né? Mas ele tem vontade de bater um papo com algum. Você tem? Eu acho que o Silvio Santos... O Silvio Santos não está nessa plataforma que foi lançada, tá? Mentira. A plataforma foi lançada e você pode pagar, Fernanda, pra bater um papo via live com o seu artista, né? Um papo de cinco minutos. E aí varia, Fê. De três a cinco mil reais. Começa em três mil? É, não é isso? Não, é isso. Não, Mito. De mil e quinhentos a três mil reais. Ah, tá. De mil e quinhentos a três mil. Quem é que está por mil e quinhentos? Vamos dar uma olhadinha? Não sei a tabela de preço de cada um, mas os artistas são esses daí, ó. Deixa eu ver. Mas aí o Daniel Suzuki, né? Daniel Suzuki. Daniel Suzuki. Próximo. Tem mais? Isso. Tem mais algum aí pra você ver. Eita, Henrique Castelli. Cinco minutos de papo com esse homem. Eu queria, não vou meter, amiga. Quer mais? Henrique Castelli. Quer mais? Vai passando aí. A Giovana Antonelli. A Giovana, ela tá passando o Paulo Fernandes nessa plataforma. Tá mesmo? Lembra. Tem também a cara digital influencer, Fê. A Pequena Lu, é? Sim, é ela que a gente fez live com ela recentemente. Entre outros, Fê, a plataforma é nova. O nome é O Canal. Com K, ó. O Marcos Pasquim também é um. E o nome da plataforma, gente, é O Canal. Como funciona? Você pode presentear alguém, tá? Você entra lá na plataforma, escreve o que, olha, eu quero presentear a Fernanda Buquerque, né? Com a mensagem da Pequena Lu. É aniversário dela... Aí você, o artista, manda de volta a mensagem. Ah, tá. É o vídeo. Aí é vídeo, só que agora, com uma oração de um ano da plataforma, tá rolando o Ao Vídeo, que é um pouco mais caro, né, Fezinha? Entendi, entendi. Então, assim, você pode contratar um vídeo. Um vídeo, uma mensagem. Gente, eu gravo os vídeos tudo de graça. Pede beijo pra tu mesmo, pede. Minha vizinha doida pra tu, pede um beijo. Vou começar a pensar nessa monetização. Imagina, R$ 1.500, Fernanda, fazer um vídeo mesmo. Ele é. Como diz, Madame Mel. Que isso, jamais. Vambora, vambora, vambora. Amanhã a gente tá de volta. Se você souber quem é a galera da lancha do Jacaré... Manda pra gente. Até amanhã. Beijo.